Eu convido vocês a aguentarem só mais um pouquinho e a rezarem comigo a oração abrasada de São Luís Maria Grinhund de Monfort que ultimamente eu estou rezando todos os dias pedindo verdadeiros escravos de amor para a ordem de Nossa Senhora essa ordem foi profetizada por São Vicente Ferrer, por Santa Catarina de Sena, por São Luís Maria Grinhund de Monfort 300 anos atrás e inclusive já estava profetizada misteriosamente, mesmo que de modo encoberto ela já estava profetizada na Bíblia no Salmo 67 e só depois de 300 anos depois que São Luís Maria Grinhund de Monfort profetizou que haveria essa congregação, essa ordem religiosa, essa companhia que não é companhia de estar ao lado só é companhia, exército, batalhão de Maria, milícia de Maria só depois de 300 anos que ele profetizou que esse exército, essa companhia, essa congregação existiria é que finalmente ela foi fundada pela própria Nossa Senhora e pelo próprio Jesus no dia 12 de fevereiro de 1998, dia do meu aniversário e eu fui a alma predestinada por Deus há muitos séculos para ser aquele que finalmente iria realizar essa congregação, essa ordem religiosa iria realizar esse desejo de Deus e de Nossa Senhora essa ordem que está destinada para abrazar, incendiar o mundo inteiro com a chama de amor de Nossa Senhora e do Espírito Santo salvar a alma sem conta para Nosso Senhor, trabalhando como abelhas laboriosas, incansáveis e que irá preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo já que São Luís de Monfort disse que essa ordem iria surgir perto do fim dos tempos para preparar o caminho da volta de Cristo e em 1998, justamente na aparição, aonde Nossa Senhora disse que veio antes do seu filho como mãe do segundo advento para preparar o caminho para a sua segunda vinda e que disse que agora é o fim dos tempos, o fim dos tempos chegou ela veio fundar essa ordem religiosa profetizada por São Luís Maria e ele compôs uma oração, aonde ele pedia que Deus mandasse ao mundo esses homens repletos do fogo do Espírito Santo, repletos da chama de amor de Nossa Senhora mortos completamente para o mundo e completamente vivos e dedicados só a Maria Santíssima foi como que um grito né, da alma de São Luís um grito de socorro da alma de São Luís a Deus para que ele mandasse esses escravos da sua mãe Santíssima para servir a ela, para ajudá-la a salvar o mundo e para salvar o catolicismo né salvar a civilização cristã da apostasia e do avanço da impiedade, da maldade né que perto do fim dos tempos iria inundar o mundo inteiro Satanás iria dominar né, ia sair do inferno com todos os demônios e espalhar a sua fumaça no mundo inteiro entenebrecendo tudo, obscurecendo tudo e levando as almas à perdição e seria essa ordem, essa congregação religiosa que lutaria contra ele, ajudando Nossa Senhora a salvar as almas e a aniquilá-lo então, rezem comigo agora essa oração pedindo verdadeiramente que Nossa Senhora mande esses homens para mim eu sempre digo a ela, dai-me rainha dai-me mil homens como esses que São Luís Maria Grinhão fala nessa oração e eu te darei o mundo oração abrazada de São Luís Maria Grinhão de Monfort pedindo a Deus missionários para a companhia de Maria lembrai-vos Senhor, lembrai-vos da vossa congregação que desde o princípio vos pertenceu em que pensastes desde toda a eternidade que seguráveis na vossa mão onipotente quando com uma palavra tiráveis do nada o universo e que escondiais ainda em vosso coração quando vosso filho morrendo na cruz a consagrou por sua morte e a entregou qual precioso depósito a solicitude de sua Mãe Santíssima atendei aos desígnios de vossa misericórdia suscitai homens da vossa destra tais quais mostrastes alguns de vossos maiores servos a quem destes luzes proféticas a um São Francisco de Paula a um São Vicente Ferrer a uma Santa Catarina de Sena e a tantas outras grandes almas no século passado e até neste em que vivemos onipotente Deus lembrai-vos desta congregação ostentando sobre ela a onipotência de vosso braço que não diminuiu para dar-lhe a luz e produzi-la e para conduzi-la à perfeição ó grande Deus que podeis fazer das pedras brutas outros tantos filhos de Abraão dizem uma só palavra como Deus e virão logo bons obreiros para a vossa Seara bons missionários para a vossa Igreja lembrai-vos Deus de bondade de vossas antigas misericórdias e por essas mesmas misericórdias lembrai-vos de vossa congregação lembrai-vos das promessas reiteradas que nos tem desfeito por vossos profetas e pelo vosso próprio filho de sempre atender favoravelmente a todos os nossos pedidos justos lembrai-vos das preces que desde tantos séculos vossos servos e servas para este fim vos tem dirigido venham a vossa presença seus votos seus soluços suas lágrimas e seu sangue derramado e poderosamente solicitem vossa misericórdia mas lembrai-vos sobretudo de vosso amado filho contemplem vossos olhos sua agonia sua confusão seu amoroso queixume no jardim das oliveiras quando disse de que serve o meu sangue sua cruel morte e seu sangue derramado altamente vos clamam misericórdia a fim de que por meio dessa congregação seja seu império estabelecido sobre os escombros de seus inimigos lembrai-vos Senhor dessa comunidade nos efeitos de vossa justiça é tempo de cumprir o que prometestes vossa divina fé transgredida vosso evangelho desprezado abandonada a vossa religião torrentes de iniquidade inundam toda a terra e arrastam até os vossos servos a terra toda está desolada a impiedade está sobre um trono vosso santuário é profanado e a abominação entrou até no lugar santo e assim deixareis tudo ao abandono justo Senhor Deus das vinganças tornar-se-á tudo afinal como Sodoma e Gomorra calar-vos-eis sempre não cumpre que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e que a nós venha o vosso reino não mostrastes antecipadamente a alguns de vossos amigos uma futura renovação de vossa igreja não se devem os judeus converter a verdade não é esta a expectativa da igreja não vos clamam todos os santos do céu justiça vindica não vos dizem todos os justos da terra amém vene domine amém vem Senhor não gemem todas as criaturas até as mais insensíveis sob o peso dos inumeráveis pecados de Babilônia pedindo a vossa vinda para restabelecer todas as coisas Senhor Jesus lembrai-vos da vossa congregação lembrai-vos de dar a vossa mãe uma nova companhia a fim de por ela renovar todas as coisas e a fim de terminar por Maria Santíssima os anos de graça assim como por ela os começastes dai filhos e servos a vossa mãe quando não fazei que eu morra é por vossa mãe que eu vos imploro lembrai-vos de suas entranhas e de seu seio e não rejeiteis minhas súplicas lembrai-vos de quem sois filho e atendei-me lembrai-vos do que ela é para vós e do que sois para ela e satisfazei a meus votos que vos peço eu nada em meu favor tudo para a vossa glória que vos peço eu o que podeis e até ouso dizer o que deveis conceder-me como verdadeiro Deus que sois a quem todo poder foi dado no céu e na terra e como melhor dos filhos que amais infinitamente vossa mãe que vos peço sou eu liberos livres sacerdotes livres de vossa liberdade desprendidos de tudo sem pai sem mãe sem irmãos sem irmãs sem parentes segundo a carne sem amigos segundo o mundo sem bens sem embaraços sem cuidados e até sem vontade própria liberos livres escravos de vosso amor e de vossa vontade homem segundo o vosso coração que sem vontade própria que os macule e faça parar executem todas as vossas vontades e derrubem todos os vossos inimigos quais novos davis com o cajado da cruz e a funda do santíssimo rosário nas mãos liberos livres almas elevadas da terra e cheios do celeste orvalho que sem obstáculos voem de todos os lados movidos pelo sopro do Espírito Santo em parte foi delas que tiveram conhecimento vossos profetas quando perguntaram quem são essas nuvens que sobem do deserto movidas impetuosamente pelo Espírito e com grande resplendor livres liberos alma sempre a vossa mão sempre prontas a obedecer-vos a voz de seus superiores como Samuel presto sum eis-me aqui sempre prontos a correr e a sofrer tudo por vós e convosco como os apóstolos levantemo-nos e morramos com ele liberos livres verdadeiros filhos de Maria vossa mãe santíssima engendrados e concebidos por sua caridade trazidos em seu seio presos a seu peito nutridos de seu leite educados por sua solicitude sustentados por seus braços e enriquecidos de suas graças liberos livres verdadeiros servos da santíssima virgem que como outros tantos são domingos vão por toda a parte com o facho luminoso e ardente do santo evangelho na boca e na mão o santo rosário a latir como cães fiéis contra os lobos que só buscam estraçalhar o rebanho de Jesus Cristo que vão ardendo como fogos e iluminando como sóis as trevas deste mundo e que por meio de uma verdadeira devoção a Maria Santíssima isto é uma devoção interior sem falsidade exterior sem crítica prudente sem ignorância terna sem indiferença constante sem mudança santa sem presunção esmague por todos os lugares em que estiverem a cabeça da antiga serpente a fim de que a maldição que sobre ela lançastes seja inteiramente cumprida inimicícias ponam interte et mulierem et sementum e et semen ilius ipsa conteret caputum porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente a tua descendência e a dela ela te esmagará a cabeça é verdade grande Deus que o mundo há de armar como predissestes grandes ciladas ao calcanhar dessa mulher misteriosa isto é a pequena companhia e milícia de seus filhos que hão de surgir perto do fim do mundo é verdade que há de haver grandes inimizades entre essa bendita posteridade de Maria Santíssima e a raça maldita de Satanás mas é essa uma inimizade toda divina a única de que sejais autor porém inimizade porém esses combates e essas perseguições dos filhos da raça de Belial contra a raça de vossa mãe Santíssima só servirão para melhor fazer resplandecer o poder de vossa graça a coragem da virtude dos vossos servos e autoridade de vossa mãe pois que lhes destes desde o começo do mundo a missão de esmagar esse soberbo pela humildade de seu coração ela te esmagará a cabeça não é melhor para mim morrer do que vos ver meu Deus todos os dias tão cruel e impunemente ofendido e a mim mesmo ver todos os dias em risco de ser arrastado pelas torrentes de iniquidade que aumentam a cada instante sem que nada se lhes oponha a mil mortes me seriam mais toleráveis enviai-me o socorro do céu ou se não chamai a minha alma sim se eu não tivesse a esperança de que mais cedo ou mais tarde a vez de ouvir este pobre pecador nos interesses de vossa glória como já ouvisteis a tantos outros pedir-vos-ia do mesmo modo que o profeta tirai a minha alma a confiança que tenho em vossa misericórdia faz-me porém dizer com outro profeta não moriar sede viva et narrabo opera domine não morrerei mas viverei e narrarei as obras do Senhor até que com o velho Simeão possa dizer agora Senhor podeis deixar partir vosso servo em paz pois meus olhos viram a vossa salvação divino Espírito Santo lembrai-vos de produzir e de formar filhos de Deus com Maria vossa divina e fiel esposa formaste Jesus Cristo cabeça dos predestinados com ela e nela e com ela e nela deveis formar todos os seus membros nenhuma pessoa divina engendrais na divindade mas só vós unicamente vós formais todas as pessoas divinas fora da divindade e todos os santos que tem existido e onde existir até o fim do mundo são outros tantos produtos de vosso amor unido a Maria Santíssima o reino especial de Deus Pai durou até o dilúvio e foi terminado por um dilúvio de água o reino de Jesus Cristo foi terminado por um dilúvio de sangue mas vosso reino espírito do pai do filho está continuando e há de ser terminado por um dilúvio de fogo de amor e de justiça quando virá esse dilúvio de fogo do puro amor que deveis atear em toda a terra de um modo tão suave tão veemente que todas as nações os turcos idólatras e os próprios judeus hão de arder nele e converter-se seja ateado esse divino fogo que Jesus Cristo veio trazer à terra antes que ateéis o fogo de vossa cólera que há de reduzir tudo às cinzas enviai à terra esse espírito todo de fogo para nela criar sacerdotes todos de fogo por cujo mistério seja a face da terra renovada e reformada vossa igreja enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra lembrai-vos da vossa congregação é uma congregação uma assembleia uma seleção uma escolha de predestinados que deveis fazer no mundo e do mundo eu vos escolhi do mundo dissestes é um rebanho de pacíficos cordeiros que deveis ajuntar entre tantos lobos uma companhia de castas pombas e de águias reais entre tantos corvos um enxame de laboriosas e trabalhadoras abelhas entre tantos angões vagabundos uma manada de céleres veados entre tantas tartarugas lentas um batalhão de leões destemidos entre tantas lebres tímidas ah Senhor congregai-nos uni-nos para que de tudo se renda toda glória ao vosso nome santo e poderoso predissestes essa ilustre companhia a vosso profeta que nos fala dela em termos muito obscuros e misteriosos mas divinos no Salmo 67 qual é Senhor essa chuva voluntária que separastes e escolhestes para a vossa enfraquecida herança se não esses santos missionários filhos de Maria vossa esposa aos quais deveis congregar e separar do mundo para bem de vossa igreja tão enfraquecida e maculada pelos crimes de seus filhos quais esses animais e esses pobres que hão de habitar em vossa herança e serain nutridos com a divina sabedoria que lhes havéis preparado se não esses pobres missionários abandonados a providência e transbordantes de vossas delícias divinas esses misteriosos animais de Ezequiel que hão de ter a humanidade do homem por sua desinteressada e bem fazeja caridade com o próximo a coragem do leão por sua santa cólera e por seu ardente prudente zelo contra os demônios e filhos de Belial a força do boi por seus trabalhos apostólicos incansáveis e pela mortificação contra a carne e finalmente a agilidade da águia por sua contemplação em Deus tais são os missionários que quereis enviar a vossa igreja terão olhos de homem para o próximo olhos de leão contra os vossos inimigos olhos de boi contra si próprios combatendo os próprios defeitos e fazendo guerras a ele e olhos de águia para vós esses imitadores os apóstolos pregarão com grande força e virtude e tão grande e tão esplêndida que onde comover todos os espíritos e todos os corações nos lugares em que pregarem a eles é que a vez de dar a vossa palavra e até mesmo vossa boca e vossa sabedoria a qual nenhum dos vossos inimigos poderá resistir entre esses prediletos vossos ó amabilíssimo Jesus é que tomareis vossas complacências na qualidade de rei das virtudes pois que em todas as suas missões não hão de ter por objeto se não dar-vos toda a glória das vitórias que alcançarem sobre vossos inimigos por seu abandono na providência e pela devoção a Maria Santíssima terão as asas prateadas da pomba isto é a pureza da doutrina e dos costumes e douradas as costas isto é uma perfeita caridade para com o próximo para suportar-lhes os defeitos e um grande amor a Jesus Cristo para levar a sua cruz só vós ó Jesus como rei dos céus e rei dos reis a vez de separar do mundo esses missionários como outros tantos reis para torná-los mais brancos que a neve sobre a montanha de seu mon montanha de Deus montanha em que Deus se compraz maravilhosamente e na qual habita e há de habitar até o fim qual é Senhor Deus de verdade essa montanha misteriosa de que nos dizeis tantas maravilhas se não Maria vossa diletíssima esposa esposa cuja base puseste sobre o cimo das mais altas montanhas felizes e mil vezes felizes os sacerdotes que tão bem elegestes e predestinastes para convosco habitar nessa abundante divina montanha para aí se tornarem reis da eternidade pelo desprezo da terra e pela elevação em Deus para aí se tornarem mais brancos que a neve pela união a Maria vossa esposa toda formosa toda pura e toda imaculada para aí se enriquecer em dorvalho do céu e da fecundidade da terra de todas as bênçãos temporais e eternas de que está toda cheia Maria Santíssima é do alto dessa montanha que é onde lançar quais novos Moisés por suas ardentes súplicas dardos contra seus inimigos para prostrá-los ou para convertê-los é sobre essa montanha que é onde aprender da própria boca de Jesus Cristo que aí está sempre a inteligência das suas oito bem-aventuranças é sobre essa montanha de Deus que com ele hão de ser transfigurados como no tabor que hão de morrer com ele como no calvário e que hão de subir com ele ao céu como na montanha das oliveiras só a vós compete formar por vossa graça essa assembleia se o homem meter mãos a obra antes de vós nada se fará se misturar o que é dele com o que é vosso estragará tudo destruirá tudo é tua congregação é trabalho vosso grande Deus fazei uma obra toda divina ajuntai chamai convocai de todas as partes de vossos domínios vossos eleitos para deles fazer um exército contra vossos inimigos verde Senhor Deus dos exércitos os capitães que formam companhias de exércitos complexos os reis que ajuntam numerosos exércitos os navegadores que reúnem frotas inteiras os mercadores que se congregam em grande número nos mercados e nas feiras quantos bandidos zébreos ímpios e libertinos se unem em massa contra vós todos os dias e isto com tanta facilidade e prontidão todos guiados pelo demônio movem guerra contra vós e nós grande Deus embora haja tanta glória e tanto lucro tanta doçura e vantagem em servir-vos quase ninguém tomará vosso partido quase nenhum soldado se alistará em vossas fileiras quase nenhum São Miguel clamará no meio de seus irmãos cheio de zelo para vossa glória quem é como Deus a permitir que brade por toda parte fogo 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 socorro 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 fogo na casa de Deus fogo nas almas fogo até no santuário socorro que assassina o nosso irmão socorro que degola nossos filhos socorro que apunhala o nosso bom pai venham todos os bons sacerdotes que estão espalhados pelo mundo cristão os que estão atualmente na peleja e os que se retiraram do combate para se embrenharem pelos desertos venham todos esses bons sacerdotes e se unam a nós para que formemos sob o estandarte da cruz um exército em boa ordem de batalha e bem disciplinado para de assalto atacar os inimigos de Deus que já tocaram a rebate erguei-vos senhor porque pareceis dormir erguei-vos em todo o vosso poder em toda a vossa misericórdia e justiça para formar-vos uma companhia seleta de guardas que velem a vossa casa defendam vossa glória e salvem tantas almas que custam todo o vosso sangue para que só haja um aprisco e um pastor e que todos vos rendam glória em vosso santo templo amém querida mãezinha do céu juntamente com essa oração abrazada de São Luís eu vos ofereço os méritos do cenáculo de hoje os méritos do rosário que rezamos hoje da trezena que rezamos hoje os méritos de todos os rosários meditados que eu já fiz para vós os méritos do filme Vozes do Céu Sete de Pouman que também fiz para vós e os méritos de todos os outros filmes pedindo-vos senhora mandai-me mandai-me escravos de amor mandai-me homens como esses que São Luís pediu nessa oração dele a Deus mandai-me senhora para esses homens corajosos valentes como o leão trabalhadores como o boi caridosos como o homem com o coração de carne e repletos de amor a vós e a vossa mãe como águias que voam bem alto no céu da santidade dai-me esses homens mortos completamente para o mundo sem pai sem mãe sem irmãos sem mulher sem filhos sem bens sem amigos segundo o mundo e até sem vontade própria mortos completamente mortos para esse mundo e vivos completamente para vós ó mãe e também para o Senhor dai-me mil homens como esses e eu darei a vós rainha minha o mundo enviai-me esses apóstolos enviai-me esses guerreiros do vosso imaculado coração para junto comigo erguer aqui um santuário para vós tão belo quanto o de Lourdes ou de Fátima ou de Pomão ou de Caravajo ou de Aparecida e junto também erguer um grande santuário espiritual repleto de almas abrasadas de amor chamas incessantes de amor um exército que verdadeiramente incendeia o mundo inteiro com a vossa chama de amor e juntos façamos triunfar o vosso coração imaculado e nosso Senhor no mundo todo dai-me rainha mil homens assim e eu vos darei o mundo dai-me esses escravos de amor ó rainha e eu vos darei aos vossos pés toda a humanidade e porei em escapelo dos vossos pés os vossos inimigos dai-me pelo menos mil homens assim e eu ó rainha farei a vossa promessa feita em Fátima e repetida aqui finalmente acontecer por fim triunfará o meu imaculado coração dai-me Senhor Jesus pelo menos mil homens assim e eu darei a vós e a vossa mãe santíssima como prêmio como presente toda a humanidade atendei a minha oração escutai o meu clamor realizai o meu desejo e fazei triunfar através deste lugar fazei triunfar no mundo todo os vossos sagrados corações e que assim seja derrubado o império infernal de Satanás e seja levantado no mundo o trono e o reino dos vossos corações unidos amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria rainha e mensageira da paz São Luís Maria de Monfort